Depois de quase sete meses, as aulas presenciais nas escolas de ensino médio e básico estão sendo retomadas de forma gradual em regiões de bandeira laranja e amarela. Para garantir a segurança sanitária, a Seduc determinou a criação dos COEs, que vão acompanhar o cumprimento dos protocolos. A distância mínima entre professores, estudantes e servidores é de um metro e meio com a máscara e de dois metros sem a máscara. Ambientes escolares devem passar por desinfecção a cada intervalo de aulas. O uso da máscara é obrigatório. O governo do estado já adquiriu EPIs para distribuição. Quando uma pessoa na escola apresenta sintomas gripais, é imediatamente conduzida a uma sala de isolamento. O COE encaminha para avaliação. A equipe diretiva das escolas, juntamente com os professores, vai organizar o retorno dos professores aptos e fazer a distribuição da carga horária entre aulas remotas e presenciais. Professores e servidores fora do grupo de risco deverão se apresentar mediante convocação da Secretaria da Educação para preparar o retorno presencial. Profissionais que estão em grupo de risco devem apresentar atestado médico para a direção da escola e seguir exercendo as atividades em regime de teletrabalho. Todas as escolas e instituições de ensino devem adotar os protocolos sanitários. Para evitar aglomerações, os horários de entrada, saída e intervalos serão escalonados. As aulas remotas serão mantidas.